A Rede Minas Farmas atende de segunda a sábado, no horário das 7h30 até as 21h, e no domingo atende das 7h até as 13h, aqui na Avenida Laura Sodré, ao lado do Supernorte, e na Avenida Brasília, ao lado do Supernorte também, no bairro de Itat. Aqui na Rede Minas Farmas temos farmacêuticos em tempo integral, então nós fazemos acompanhamento de pressão arterial, dosagem de glicemia e o farmacoterapêutico. Vem para a Rede Minas Farmas fazer o acompanhamento, que aqui você terá todo o atendimento e atenção que o cliente necessita. Trabalhamos com amor, atendimento diferenciado ao cliente, temos uma enorme variedade em medicamentos éticos, genéricos e similares, um mix enorme em perfumaria, além de temos também opções e materiais ortopédicos para atender todo o cliente. Venha você para a Rede Minas Farmas!